Galera, agora uma outra raspagem, só que ao invés de eu desequilibrar o mané para trás, eu vou dar um balão para ele, dominando a mesma manga. Então, com a mesma manga, tentei para trás e não consegui, eu vou usar ação de ação, ele vai voltar para o outro lado. Então, como que vai ser essa posição aqui? Começo da mesma maneira, boca de calça, manga cruzada aqui. Vou empurrá-lo, apontar o jeito para dentro e entrar para a guarda-x. Jogo o meu gancho lá do outro lado, domino o tornozeiro. Eu vou tentar a primeira raspagem, que é para esse lado, já que ele está sem o domínio desse braço para pôr a mão no chão. Então, eu empurro um pouco o André, eu até tento desequilibrar o para trás, só que eu não estou conseguindo, ele cai muito duro. Então, o que eu vou fazer? Eu volto e essa mão eu vou jogar lá dentro. Então, eu até fecho meu joelho aqui um pouquinho, jogo o braço lá para dentro. Quando eu faço isso, o ombro dele já aponta para baixo. Então, ao mesmo tempo que eu jogo o braço para dentro, que eu embolo o braço para dentro, eu vou flutuá-lo com os dois ganchos. Então, eu vou levar para cima, acompanhar o movimento, disfarça o primeiro gancho de esquina, bum, e subo. Então, de novo. Eu tenho que trabalhar todos os movimentos ao mesmo tempo. A manga para dentro e a levantada com os ganchos. Então, empurrei e joguei a guarda-x, gancho, trabalhei aqui o tornozelo. Empurrei o André, tentei raspar para trás, não consegui. Eu vou afundar e vou levantar. Acompanho, bum, disfarça o primeiro gancho de esquina. Entro e subo aqui. Tchau. Tchau, tchau